Comprei borracha líquida para pintar um terraço e quando joguei barro o impossível aconteceu. Mas pra começar vou ter que raspar essa parede e resolver a infiltração. Pra isso vou misturar o masacite com a argamassa e passar direto na parede fazendo uma camada totalmente impermeabilizada. E também encontrei várias rachaduras e vou aproveitar para tampar todas com a massa tapa fácil. Agora vou aplicar a massa corrida da masa utilizando o rolo de textura e depois venho espatulando a massa. E com tudo seco venho com a lixadeira dando acabamento. E com 15 minutos lixando fiquei nesse estado. Imagina a casa da cliente. Agora sim vou misturar a borracha líquida com corante até chegar em um tom de verde bem calmo. E eu fiz a aplicação inteira com um rolo de lã. E olha só a cobertura que essa tinta tem. E o que mais me impressionou foi a camada que ela cria contra pancadas de água. Agora é só pintar a última parede e receber o pagamento. Ah meu pedreiro, mas todo mundo sabe que parede suja rápido. Esfrio o leite minha patroa que essa tinta aqui você pode até lavar. E por esse trabalho cobrei 300 reais e foi esse o resultado.